Glória a Deus, almas queridas, a paz do Senhor Jesus Amém! Que bom que estamos juntos debaixo de uma perfeita e gloriosa comunhão Acreditando que neste lugar está o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel Glória! O Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus da terra, o Deus do céu O Deus do mar, o Deus da alegria, o Deus que abre, o Deus que fecha, o Deus dos danos Pegue a Bíblia, as páginas sagradas, o livro que cura e abra por favor o tema Gênesis capítulo 6, perdão, Gênesis capítulo 7 Vamos ler verso 1, verso 2 e depois vamos ler o verso de número 13 e o verso de número 14 Deus continue abençoando o pastor Daniel, o pastor Andréia e todo este rebanho de Vila Gênica As nossas irmãs que estão lindíssimas Olha, ganhei um sorriso Isso é bom, é um privilégio estar aqui Este casal de pastores me abrigou Quando estive morando aqui, congregamos juntos em Vila Áraio Tive a oportunidade de trabalhar com Tarte da Pensa na Vila Áraio E o senhor sabe que o meu amor por eles é muito grande E por Vila Angélica também E por todas as congregações também Muitas aqui tinham o privilégio de compartilhar uma palavra, de aprender Então é uma honra estar com todos os irmãos Gênesis capítulo 7, versículo 1 e versículo número 2 Deus também continua abençoando minha esposa, irmã Lauane Como eu sempre digo, eu posso ir, mas contigo eu vou mais longe E mais feliz Tem irmã casada feliz aqui? Oh glória Deus continua abençoando, meu amor Deus também continua abençoando meus pais, pastor Marcos, japonês e irmã Elizabeth Nem sempre podemos estar juntos, congregando, mas hoje o preparou, meu referencial Gênesis capítulo 7, versículo 1 e versículo 2 Diz assim minha versão E o senhor disse a Noé Vem tu e toda tua casa para dentro da arca Pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração De todo animal limpo De todo animal limpo Tomarás para ti de sete em sete O macho e a sua feira E os animais que não estão limpos De dois em dois O macho e a sua feira Vamos ler agora Versículo 13 e versículo 14 que diz assim Nesse mesmo dia entraram na arca Noé e Sim e Cã e Jafé E os filhos de Noé E a mulher de Noé E com eles as três mulheres e seus filhos Eles e todo animal segundo a sua espécie E todo gado segundo a sua espécie E toda coisa que nasce sobre a terra Segundo a sua espécie E toda ave segundo a sua espécie Pássaro de toda espécie E você pode ser Amém Amados e amadas De nossa graciada e santíssima fé Herdeiros, herdeiras da luz Coroas da criação Neste texto Amados Estamos observando o amor A fidelidade do Cristo Que é maravilhoso Conselho Deus forte Pai da eternidade E princípio da paz Queridos Em madrugada Orando sobre esta noite O Espírito Santo Que é o Espírito belo Que é o Espírito gracioso Que é o Espírito batizador Que é o Espírito iluminador Que é o Espírito da palavra Que é o Espírito da santidade Que é o Espírito que cura Que é o Espírito que restaura Que é o Espírito que nova promessa, Ele me trouxe, queridas irmãs, uma visão missionária, que nós temos que viver hoje como igreja, para a preparação do arrebatamento, talvez não é tão mais falado, porque nos traz tanto de bofe falar hoje sobre arrebatamento, mas o arrebatamento é real, o arrebatamento não é uma invenção para o pastor controlar o seu rebanho psicologicamente falando, o arrebatamento não é uma ilusão para não despertarmos em tipo de vontade, não não, 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 o arrebatamento é verídico, o arrebatamento é real, o arrebatamento é uma grande promessa, e eu quero profetizar, já crendo que todos seremos arrebatados, oxalá que nesta noite, Jesus quem sabe volte, e todas essas cadeiras estejam vazias, todos os instrumentos estejam colocados ao chão, porque a igreja vai subir a igreja vai subir, a igreja vai subir, a igreja vai subir mas algumas coisas que hoje o Nazareno deseja de todas vocês irmãos, e de todos nós irmãos a primeira coisa fantástica que nós observamos de fora é uma clara invisível há um mandamento, qual é a mensagem para Noé, Noé, diga comigo Noé Noé homem de fé, Noé homem iluminado, Noé homem de direção, Noé homem de coragem, Noé homem de verdade Noé homem de visão do futuro, mas talvez uma das coisas mais lindas para falar sobre Noé é a sua obediência e renúncia, eu tenho certeza minhas queridas irmãs, principalmente as dirigentes aqui está aqui a minha mãe, depois que o Senhor atirou do mundo, do bisco da bebida, durante tantos anos foi que lhe disse a estouração, e eu tive o privilégio de dormir nos bancos da igreja, enquanto elas oravam com as irmãs quantos filhos tiveram esse privilégio, levante a mão, que privilégio parece que o barulho da oração das irmãs, não despertava em nós, ou acordava queridas, eu tenho certeza que a palavra renúncia, para todas vocês aqui, é uma palavra comum porque quantas de vocês, quem sabe, renunciaram tantas e tantas, tantas coisas para poder obedecer o chamado do Senhor, mas eu tenho uma mensagem de Deus para todas vocês, minhas queridas, nesta noite, Deus vai honrar as vossas renúncias, aleluia minha querida, que está com o copo na mão, as suas mãos levantadas, por favor, como forma de receber, a palavra que o Senhor te entrega é esta, descansa, o que eu disse que vou concluir na tua família, descansa o coração de mãe, de família, nenhum se perderá, inclusive aquele que tu tem colocado no altar, filha, eu vou trazer renovo, renovo, renovo sobre ele Deus ainda fala com as mães, Deus ainda renova os filhos, Deus ainda renova os filhos, aleluia E querido João Márcia, eu saí de Barbeirinho com o propósito de ser profeta aqui nesta noite então eu não vou levar nada para casa, eu vou entregar tudo Deus ainda renova os filhos, aleluia o contexto vai dizer, noé, pega tu e toda a sua família, toda a sua família, toda a sua família, nós precisamos gastar um tempo com isso E aí quem sabe Entendendo que o respeito com as mulheres Tem que ser O maior Mas quem sabe As feministas Dentro de um erro Do que tem que ser Podem falar Mas por que Deus não falou com a esposa de Noé? E por que A esposa de Noé Não questionou Há uma mensagem de Deus Para as mulheres da igreja Louvamos a Deus Porque Deus fala com as mulheres Mas se tem homem na casa Deus precisa dar Direção é para ele A direção de uma casa quando está sobre As mulheres Eu falo isso por ser terapeuta É uma coisa lógica A direção de uma casa Sobre uma mulher Peça Mulher não foi chamada Para dirigir uma família Mas o homem foi chamado Para levar a sua casa Até a Arca Homens se despertem nesta noite Para ouvir novamente A voz de Deus E levar a sua família A sua esposa de Arca Aleluia Mas mulheres Quando Deus falar Como é Vamos entrar na Arca Obedeça Aleluia Me prove Lucas Que Deus Dá a direção Te provo Te provo Cheira esse capítulo Abre a mão Sai da tua terra E da tua Pai E vai para a terra Que eu Te mostrarei Deus Deus não fala Como será Mas sabe Por que Muitas mulheres Sobrecarregadas Inclusive Participando No círculo de oração É porque os homens Não querem orar Mais por direção E aí Para não orarem Dizem assim Vem Vai lá no círculo de oração Buscar a resposta Para nós É ou não é? Tem mãe que ficou com medo Falar Eu fui o irmão daqui Deus deseja falar com Abraão novamente Deus deseja falar com Abraão novamente Me deu trafaltidão Diz o texto Que o Senhor Primeiro falou com Maria Lógico também Tu vai engravidar Do Espírito Se prepara Falou 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 Mas Para direcionar para o Egito O que diz o texto Que Deus falou Para o homem da casa Pega a criança E pega a mãe dele E desça para o Egito Não foi assim Que o Senhor Falou com José Deus ainda deseja Guardar famílias Através da disposição Dos maridos Que ouvem a direção Para a Aleluia Dê com uma nação Diga comigo Família Dê com a família Amém Há três coisas Eu já vou falar também Seu sobrador Mas há três coisas Que eu sei com graça De irmãos Eu estou falando dos irmãos também E se o senhor Seu irmão está aqui Você vai levar para ele Você vai levar para ele Há três coisas Que Deus está restaurando Nos homens Aqui Aqui que nós tinha Tinha comigo A primeira Amém E a primeira Intimidade com Deus Homem que tem intimidade com Deus Os filhos não caem Homem que tem intimidade com Deus Os filhos não se desviam Homem que tem intimidade com Deus Os filhos não morrem no dilúvio Porque o homem que tem intimidade com Deus Ele leva a família para a arca Ele leva a família para a arca Intimidade Quem é comigo? Intimidade Liderança Estamos preparados Oh irmãs Estamos preparados Oh irmãs Para permitirem que o senhor devolva A liderança da sua casa Para a mão do teu marido Ah não Mas eu prefiro ele assim mesmo Porque daí eu controlo Tô pesada querida Tá pesada Não Eu prefiro ele assim mesmo Porque daí eu mando Eu faço o jeito que eu quero Eu estoco o cartão de crédito Oh minha querida Devolva o cajado Para Moisés Intimidade Viderança E fidelidade É comigo Fidelidade Mas vamos lá Toda a sua casa Ah não é Toda a sua casa Ok tudo bem E constrói Ok tudo bem E só isso aí Ah ah Aí você pode olhar para mim E falar Aonde está a visão Missiológica Aonde está a missão Calma Tô começando É você e sua família Amém Ok E é para construir Ok Sim Eu entendi Deus É E vai ser bom Deus Mas por que vai ser bom Porque vai ter espaço Para todos nós A arca é grande Não é Então ela é só Para a gente Aleluia Como é que é É só para a gente Não é Deus Ai vai ter tanto espaço Minha esposa que gosta de fazer um varal grande Vai ter um espaço Vai embaixo Um varal enorme Para roupa Para roupa secar Não é assim irmã Que é um terreno grande Para ter bastante espaço Para roupa secar É um sonho não é? É Que delícia Vai ter espaço É só para a gente A arca é só para a gente A arca é só para os meus filhos A arca vai ser só para as minhas horas Quem vai ter espaço E vai ter E Deus Vai ter É vai ter bastante espaço Não deixa eu terminar Não é O que mais senhor? Vai lá Entra tu Tua casa E quem mais? Os animais limpos E os animais sujos Nós tiveremos Tiveremos plenamente A esperança Do arrebatamento Quando não fecharmos A porta da arca Para aqueles que a gente não quer receber Lucas não estou entendendo Então deixa Noé falar Deus mas que tipo de animal Todo tipo de animal Mas tudo O senhor quer salvar isso? O senhor Porque qual é o problema De eu salvar isso? O sangue de Jesus Não foi perdido Só para os seus filhos O sacrifício do cordeiro Não foi somente Para a sua casa Noé Abre as cordas Para quem? Para as cobras Ai Ai você viu Aquela irmã É como cobra Arca pra ela Cobra Jeová Cobra Mas é venenosa Mas eu amo Mas é fofoqueira Mas eu amo Mas faz encrenca no grupo Eu amo Mas pisa no meu carro Mas eu amo Põe a cobra Põe Eu posso profetizar Algo maravilhoso aqui? Com todo respeito A todos os profetas E profetistas Que Deus tem levantado Nesse tempo Com todo respeito Mas houve um movimento Quando criança Eu ouvia muito Houve um movimento Que dizia A laranja podre Deus vai tirar Vai passar o vento E os ruins ao sair E só vai ficar os bons Daí a gente vai crescendo E daí um dia Eu falei Isso é verdade Deus falou pra mim Mas se passar esse vento Não vai ficar ninguém Meu canso A laranja podre Vai sair Que laranja que está aqui dentro Não tem um pedacinho podre Um pedacinho traumático Eu posso profetizar Eu posso profetizar Em nome de Jesus A exclusão do inferno Cai por terra Porque arca não é merecimento Arca é a dor de Deus Pela humanidade Aleluia Deixe-feira Deixe-me Deixe-me Que interesse Deixe-me Candala Ma hai Noé Convida A dúlterar Porque eu quero salvá-la Noé Convida O prostituto Porque eu quero salvar Noé Convida Homossexual Convida Lesbica Convida O drogado Eu quero salvar, 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 eu quero salvar Aleluia Enroquei nós Duplicando a lei Suporta os mais fracos Suporta os doentes A cruz veio pra ele também Aleluia Tem gente que entra aqui dizendo Deus Ninguém me quer nesse grupo Esse espírito de isolamento social Cai por terra Você é importante Arca pra você Aleluia E como vai? Cobra Senhor Serpente venenosa Senhor Mas calma Lué, tem um mistério Qual que é? Dentro da arca Ela não vai te picar Eu não sou muito de fazer isso Mas pega na mão dessa companheira E fala pra ela ficar tranquila Deixa a cobra entrar Na arca ela não te pica Na arca ela não te machuca Na arca ela não te mata Na arca ela não te destrói Na arca tem sangue Na arca tem proteção Na arca tem guarida Tem, 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 tem Deixa entrar Porque na arca você está protegida Na arca ela não te machuca Perca pegou E como vai? Cobra Senhor Você não entrou nesse grupo por acaso Eu vou transformar aquela menina Para a minha glória Estou eu quebrando grilhões No meio dos teus E digo vai em paz Vai em paz, vai em paz Alône por favor, vai em paz Porque essa dor do seu estômago Que há mais de três meses Te incomoda Põe a mão no estômago dela Você é curada agora Mulher Quem tem glória pode dar glória O que cura chegou O que cura chegou O que cura chegou Aleluia 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 Alguém aí pode estar dizendo Jesus não cura mais Mentira Jesus cura Jesus cura Jesus cura Jesus cura Glória a Deus Glória a Deus Fala para o irmão Ou para o irmão A graça é abundante Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O leão Leão não Leão não É braço Fica batendo de frente Que a pastora Andréia No dia da reunião Leão Estou aqui há tantos anos Estou aqui há tantos anos Eu sou de família Tal, tal, tal Leão Você não me conhece Você não sabe Do que eu posso fazer Aí Noé Falou Senhor É isso que o Senhor Quer salvar É Noé Aleluia 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 É como uma mãe Asobia É tu Tua casa E a Leão Aleluia É brava Já chega no ensaio De mau humor Asobia A minha irmã Me olhar Ela vai ouvir Solta a minha alma Cheia de ferida Na alma Quer morrer Quer matar Mas o Senhor Está dizendo Oh minha filha Arua Entra lá Aleluia Eu quero te libertar Dessa raiva Eu quero te libertar Dessa ira Dessa contenda Dessa espírito de briga Briga com o marido Todo dia Briga com os filhos Todo dia Eu quero te libertar Entra lá Briga com a filha Glória 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 Deus me falou Que ele está Restaurando casamentos Aqui nesta noite Glória Glória Leoa 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 Aleluia Mas o dente É Você também Glória 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 Mas a raiva É Mas Deus Mas como Como o Senhor Amar isso Eu amo você Porque eu não vou amar ela Glória Aleluia 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 Maravilha Maravilha Como o Senhor gosta de Eu gosto de tu Porque eu não vou gostar também Aleluia Aleluia Olha para a irmã Aceita Que é menos trabalho Vou tirar do grupo Vou excluir Não vou deixar mais falar no WhatsApp Não vou convidar mais Para participar das orações Aí o Senhor está dizendo Põe na laca Eu vou profetizar O que o Senhor está mandando O grupo De vilangélica Vai crescer Poderosamente Aí você pode dizer Por quê? Porque as leoas vão voltar Aleluia As cobras vão voltar Outro Não quero A arca não é sua A arca é dele A arca não é sua A arca é dele A arca é A arca é a arca A arca é a arca Tem irmã que está dizendo Que é a minha nora Que ela corre Deus está dizendo Ela vai entrar também Ela vai entrar Marca é para ela Aleluia Aleluia A minha alma é a arca Deus Quanto os feridos Expulsaram o nosso meio Porque não era como a gente Entre aspas Perfeito Mas Deus está dizendo Vai voltar Porque a arca é minha Eu quero salvar todo Eu sou o senhor Nessa casa Nessa casa Vou agir Vou trabalhar Vou trazer unidade No meu povo E sobre essa cidade Trarei restauração E sobre esse campo Crescimento Os feridos Os feridos Vão Voltar Celebre, celebre, celebre As cobras vão voltar E serão libertas Celebre, celebre, celebre As leolas vão voltar E serão curadas Celebre, 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 celebre Celebre Paraelos A parceiros Está ali agora Agora Está ali agora Quando ele Está ali a escorpião Que mata tudo ali E alguém está dizendo Mas como eles não brigam Na arca ninguém briga Aleluia Tem cadeia alimentar Um vai devorar o outro Mas na arca ninguém se devolve Dentro da arca tem paz Pega na mão do irmão e fala pra ele Em nome de Jesus Leve a paz da arca Pra sua casa nesta noite As brigas acabaram 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 A comenda acabou A fofoca acabou A fofoca acabou A briga acabou Competição acabou Divisão acabou Volta, 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 volta Volta pra arca, mulher Aleluia 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 Deixa eu fazer o teste Deixa eu fazer o teste Pra ver se essa leoa se converteu mesmo Ei, calma na raça Eu não tô Tem interesse Tá lá, descendo a escala Ela vai Assim, pensar Tá lá, leoa Cala quietinho Ela vai Assim com o braço Não vem me morder Não é, mas não vem me morder E a leoa Dá uma piscadinha Vai dizer Oi, irmão Eu tô em meio Vamos entrar Em terra de oração Tem quem sabe A mulher Imaginação do pregador Quem sabe o mesmo é Mas o que aconteceu com você Essa braveza Que você tinha A arca ainda liberta Jesus ainda pega um simão sanguinário E o transforma em um pedro Pescador de alma E encheu o cavalo a baixar Mano, o que aconteceu com você, menina? Você só agredia lá no grupo Só xingava O que é paz? Acho que é paz da arca, irmão Não brinco mais Não xingava Não xingava mais Porque a arca me transformou Aí quem sabe Vem aquele espírito Que é o Espírito de Deus Testificando, dizendo Valeu a pena receber Valeu a pena não fechar a porta Sabe aquela irmã Que todo mundo já falou pra você Desiste dela Não visita mais Quando tiver na arca da transformação Você vai falar assim Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Tu for te chamado Pra fazer a diferença Tu tem sangue sacerdotal Correndo em suas veias Não tem para onde fugir Prepara-te Para o teu ministério pastoral De curar Pastor Marcos, por favor Por favor A unção que está Sobre o pastor Marcos Pastoral Vai confirmar O teu ministério Vai lá, filho Abraça e recebe Aqui não é palco Para homem agir Aqui é palco Para Deus operar Aleluia O Deus da arca chegou 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 Aleluia Eu vou concluir Para o Paraná Agora, quem sabe A esposa da E Chegou assim e disse A Leó passou Agora vamos ver a cobra Aquela que fala mal Dos meus filhos Aquela que inventa a contenda Do meu nome Aquela que divide o grupo É essa, né? É eu, eu vou lá Daí tá lá, cobra quietinha Caladinha, enroladinha Tá ali Daí quem sabe Ela desce E mulher sabe andar muito bem Sabe? Sabe? Mulher observadora Ela tá olhando assim Ela vai aqui, sabe? Põe a mão assim E a cobra nada Ela fala Ah não, a serpente é traçoeira Tá esperando chegar mais perto Ela chega mais perto assim A serpente Pá de senhor, irmã Pá de senhor Aleluia Aleluia Que fé Não genuína É a nossa De acharmos Que O que As pessoas Engenosas Não podem ter a oportunidade De ser salvas Pá de senhor Amém E aí Não vai ficar não Como ficar, irmã? Você não vai ficar Você não vai falar mal de mim Você não vai me machucar de novo Você não vai ir lá na sede Falar mal de mim Não, irmã Eu era presa Mas agora eu fui liberta A minha luta não era mais contra a carne nem sangue A minha luta agora é contra o inferno Eu quero aproveitar Aproveitar o que, cobra? Pra falar Me perdoa Me perdoa porque eu era maga Me perdoa porque eu era doente Mas quando eu entrei na arca Aleluia A irmã entendeu Quando eu entrei na arca Quando eu entrei na arca Quando eu entrei na arca Eu fui salvador de luz E através da salvação Eu fui curada A arca vai libertar E essa é a noite que o senhor está dizendo Prepara-te para ouvir Abrir os ouvidos Para ouvir o pedido de perdão Das cobras que te feriram Porque o senhor vai entrar Com libertação Para a gente O que me anda lá Mãe Pega na mão de mãe Fala pra ela Se prepara Para ouvir o pedido de perdão Fala pra mãe Libera 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 E não Libera Não vou olhar Mas libera Não pisou em mim Libera Não fui na sede Fala pra mãe Libera Libera Perdão Libera Perdão Libera Perdão Libera Pra sair da prisão Pra sair da prisão Libera Libera Fica de pé Fica de pé Aleluia Glória 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 O grupo de louvor pode vir aqui cantar Se possível Cantar o hino com muito louvor Se possível Se possível Se possível Eu quero fazer o que Deus está me pedindo Se o pastor me permitir Eu quero chamar todas as irmãs As convidadas As que estão aqui Pra ficar pertinho do altar Venham todas Por favor Se o pastor me permitir afastar cadeiras Se for possível Se não for Tudo bem Até as convidadas Todas as irmãs Fiquem pertinho de mim Perto do altar Porque eu quero orar por todas vocês nesta noite É o pedido Que Deus me faz Aleluia 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 Vamos orar por vocês aqui Venham, meus irmãos Venham Até as convidadas Vem pertinho de mim Vem aqui pertinho de mim Chore e me canda a nós Chore e me canda a nós Chore a nós Enquanto você se aproxima de mim Abraça essa irmã que está do seu lado Abraça ela Começa a orar por ela Começa a chorar por ela Só Deus sabe que leoa Que ela enfrentou pra estar aqui Deriva em canda a nós Só Deus sabe que leoa Que ela enfrentou Só Deus sabe As copras Que ela machucará Mas essa É uma noite de reno Enquanto você está abraçada Começa a orar por ela 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 Deixa ela irradecer O que Deus vinha a fazer 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 Esses antores E hoje Jesus E hoje Pois o meu Eu vou estar no meu E hoje É só Eu vou estar no meu E hoje Amar a vida Do caminho Quebramos corrente Quebramos estímil Vamos lá E com ele O time Está contigo No lado E as reições A minha senhora é que ele trabalha O que me torna, o que me torna, o que me torna O que eu te torna, o que me torna E essa só não vai ver mais bom Só é graça, tô muito loucada 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 Deus é na frente Deus é na frente Sobrando o caminho Quebrando corrente Tirando resquinhos Ordena Pra continuar E a minha voz 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 Tô muito loucada Tô muito loucada E a minha voz E a minha voz E a minha voz E a minha voz Eu tô cuidando Eu tô ceguando Eu tô segurando Tô acalmando Eu tô viando Tô te dando Eu me escuro, eu me calho Eu me estou arrastando Eu tô cuidando Eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te rolando E o resto é detalhe e eu estou anotando Caindo mais pouquinho, mas você vai chegar lá Porque eu entendo sem tua terra pra regrar Mas fique sabendo que durante esses dias, contigo vou gritar Mas fique sabendo que durante esses dias, você pode confiar E vai no campo de batalha, eu estou na redaguar Pode ir que eu vou cuidar A minha vida é a minha vida, mas eu vim vencer A matéria-prima que eu te coloquei Eu já sabia que teria dias que o mundo me apesar e a pressão me apesar Mas eu te dou a notícia, quanto maior é ver, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando Tô te rolando e o resto é detalhe e eu estou anotando Caindo mais pouquinho, mas você vai chegar lá O que eu vencendo sem tua terra pra regrar Mas fique sabendo que durante esses dias, contigo vou gritar Mas fique sabendo que durante esses dias, você pode confiar E vai no campo de batalha, eu estou anotando E vai no campo de batalha, eu estou anotando Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E volte a projetar Não me ensina nada no papel Porque eu sou fiel pra realizar Quem começou a tua obra É fiel pra ver O seu tempo e na sua obra Ele todo cumprirá Faça o céu e faça a terra Sua palavra não vai passar O que é mais fiel que ele Nunca ouve e não haverá Achei 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 Obrigado.